Eu comparo o dinheiro Você gostando de mim Dinheiro logo se acaba O amor não pode ter fim Meu bem, não tenho dinheiro Me perdoe, querida flor Pois eu só posso pagar amor Amor, lhe dando somente amor Riqueza que você sonha Meu bem, não posso lhe dar Infelizmente o dinheiro Está em primeiro lugar O que o amor unir Dinheiro faz separar O teu sonho de grandeza Vai fazer eu te abandonar Meu bem, não tenho dinheiro Me perdoe, querida flor Pois eu só posso pagar amor Amor, lhe dando somente amor Estou vendo o nosso amor Morrendo de hora em hora Estou lutando com a vida Pra ver se tudo melhora Você sabe que sonhando É melhor acordar agora Se for pra ser nesse cenário Meu bem, já vou indo embora Meu bem, não tenho dinheiro Me perdoe, querida flor Pois eu só posso pagar amor Amor, lhe dando somente amor Meu bem, não tenho dinheiro Me perdoe, querida flor Pois eu só posso pagar amor Amor, lhe dando somente amor Eu só posso pagar amor Lhe dar chairman de minha jovem Minha 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 Minha